Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal que é de crochê. Meu nome é Juliana e hoje eu vou fazer junto com vocês o passo a passo aqui desse lindo encaixe de vaso, tá? Esse é o modelo Cida, já tem os passo a passo aqui no canal disponível pra vocês fazerem o tapetinho de pia e também a nossa tampa do vaso. Esse trabalho foi confeccionado no barbante fio 6, tá? Agulha 3,5 milímetros e ele ficou no tamanho de 63 por 50 de largura, tá? E hoje, então, vamos confeccionar juntinhos aqui esse lindo trabalho. Espero que vocês gostem. Se é novo por aqui, já se inscreva, curta e compartilha aqui os nossos vídeos, tá bom? Então, bora pra aula! Então, vamos começar a nossa aula hoje. Tô ajeitando aqui pra vocês bem direitinho. Ó, a gente vai tá fazendo a emenda, começar aqui com vocês com a emenda do nosso square, tá? É, pra nosso encaixe de vaso, né? A gente vai fazer com ele emendado assim. Então, eu peguei aqui, ó, duas florzinhas Cida, já tem o passo a passo aqui no nosso canal. Vou tá usando agora com vocês a agulha 3,5 milímetros e o barbante ordem 6. Esse aqui é o Floresta da Milano, tá? Eu vou virar aqui, eu vou pegar minha primeira florzinha e vou virar ela aqui ao avesso, tá? Pra mim tá fazendo essas argolinhas aqui, ó, tá? Tá fazendo essas argolinhas aqui pra gente poder começar aqui o nosso trabalho. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu tenho três pétalazinhas. Vou pegar bem no meizinho, porque são três pontos altos aqui, ó, bem no meizinho, né? Dessa... E aqui eu vou entrar com o meu barbante. Entrei aqui, vou dar um nozinho, eu tô do lado avesso, tá, gente? A gente vai fazer as argolinhas aqui do lado avesso da flor, ó, esse é o lado direito, esse é o lado avesso. Vou vir aqui agora, entro de novo aqui no mesmo espaço e vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Se você achar que é pouco, faz quatro, tá? Mas eu acho que com três correntinhas dá suficiente. Vou vir aqui na próxima pétala, bem nesse ponto alto do meio aqui, ó, vou pegar aqui por dentro dele, ó, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho pro próximo aqui, ó, bem no pontinho do meio, entro dentro dele e prendo um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui no próximo, no ponto do meio, três, e prendo um ponto baixo. Três correntinhas, ó. Então, em cada pétala aqui, ó, no ponto do meio da pétala, é que eu vou tá prendendo meu ponto baixo. Prendo um ponto baixo. Uma, duas, três, venho pro próximo, prendo um ponto baixo. Uma, duas, e três, prendo um ponto baixo. Bem no ponto do meio aqui, ó. Pega aqui as argolinhas, eu tô tentando achar as duas argolinhas daqui do ponto do meio da nossa pétala, prendo um ponto baixo. Uma, duas, três, vamos de novo aqui, ó, no ponto do meio da nossa próxima pétala, entro aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, e eu vou fazendo isso até chegar à última pétala, ó. Sempre, ó, na pétala, são três pétalas em cada negocinho de flor, ó, vendo? Então, atrás delas aqui, ó, eu vou prender sempre no ponto do meio de cada pétala, até o final. Cheguei aqui na última, ó, aonde a gente começou, fiz as três correntinhas, eu vou vir aqui, ó, bem no pezinho aqui, ó, da primeira correntinha, eu entro e prendo aqui um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai virar ela pro lado direito, certo? Eu vou entrar aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, entre uma pétala e outra, e aqui eu vou entrar fazendo um leque. Então, entro, faço um ponto baixo, subo aqui, duas correntinhas, laço, venho aqui e volto fazendo mais dois pontos altos. Feito aqui, então, ó, os três pontos altos, faço duas correntinhas, volto e faço mais três pontos altos. Meu primeiro leque. Eu não contei pra vocês quantas argolinhas a gente ficou aqui, né? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze argolinhas, a gente fica com ela aqui atrás, tá? Então, aqui, ó, fiz aqui o meu primeiro leque. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou aqui já pra próxima argolinha aqui de trás, ó, próxima argolinha, que eu faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Faço uma correntinha, próximo espacinho de argolinha, faço três pontos altos. Uma correntinha. Agora, cheguei novamente na união das duas pétalas. Aqui, eu faço o meu leque de três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos. Uma correntinha. Venho pro próximo argolinha, três pontos altos. Uma correntinha, próxima argolinha, três pontos altos. Uma correntinha, já venho aqui, ó, na união das flores e faço novamente o leque. A gente vai ficar com quatro leques e, em cada quina, aqui, um leque, ó. E duas, dois bloquinhos de três pontos altos. Vamos fazer até o final e eu volto com vocês. Terminei, então, aqui, ó, fiz aqui toda a minha volta. Chego aqui no primeiro ponto, fecho com o ponto baixíssimo, puxo e, agora, já vou arrematar. Agora, eu vou pegar a minha outra flor. E, na minha outra flor, eu vou fazer a mesma coisa. Todas as argolinhas. E, aí, eu volto pra gente poder tá fazendo junto aqui pra emendar, tá bom? Fiz aqui, então, as minhas doze argolinhas. Ó, já virei aqui minha peça pra frente. Eu entro aqui na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Mais duas correntinhas e, aqui, eu vou fazer o meu primeiro leque de três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Faço uma correntinha, venho pro próximo argolinha, faço três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, faço mais um leque agora. Dois bloquinhos, aqui, cheguei na união, faço mais um leque. De três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Já fiz aqui, então, ó, dois leques, dois bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha. Agora, eu vou fazer novamente meu leque. Então, aqui, então, três pontos altos. Só que, agora, o que que eu vou fazer? Eu já vou emendar. Fiz aqui meus três pontos altos. Aqui, é onde eu tenho que ter meu leque. Então, aqui, eu já vou pegar meu outro motivo, ó. Vou vir aqui, ó, bem no leque. Pode ser em qualquer um dos leques, mas tem que ser na direção pra ficar as duas florzinhas pra cima. Vou vir aqui no espaço de duas correntinhas, ó. Vou entrar aqui, dentro desse espaço, e faço um ponto baixo. Laço. Volto aqui, e faço três pontos altos dentro do meu leque. Pra finalizar esse leque aqui. Feito aqui os três pontos altos, eu vou aqui, ó, na minha flor. No primeiro espacinho que eu tenho aqui de correntinha, e prendo um ponto baixo. Laço, volto aqui atrás, ó, na minha argolinha, e faço aqui três pontos altos. Um. Dois. E três. Volto, agora, aqui no espacinho à frente, ó, e faço um ponto baixo. Laço, volto na argolinha pra completar aqui mais três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Volto lá atrás, aqui, ó, no espaço que eu tenho de correntinha aqui, ó. Entro com um ponto baixo. Olha como já tá emendando, ó. Vendo? Vem aqui, laço. Aqui, eu vou ter um leque. Então, vamos começar aqui fazendo três pontos altos. Cheguei aqui, ó, onde eu tenho meu outro leque, onde eu tenho as duas correntinhas, ó. Eu vou entrar nele e vou prender aqui com um ponto baixo. Laço, volto no mesmo espaço e vou completar aqui o meu leque de três pontos altos, tá? Ó, já tá emendado aqui o nosso trabalho. Olha a emenda. Vendo? Agora, simplesmente, eu faço uma correntinha e aqui os dois passinhos que eu tenho aqui, eu vou preencher eles com três pontos altos, separado por uma correntinha, ó. Só o que sobrou, ó. Um, dois e três. Uma correntinha, venho aqui no pé do primeiro ponto alto, ó. Entro aqui e faço um ponto baixíssimo, já pulso uma correntinha e a gente já pode cortar aqui o nosso fio. Já tá emendado aqui o nosso trabalho, ó. E igualmente, né, igualzinho, é... Esse aqui é onde a gente começou. Igualzinho o outro que eu fiz aqui, ó. Que já tá pronto. E a gente vai fazer nessa combinação de cores aqui, tá? Esse aqui eu deixei só pra mostrar como é que você pode fazer a emenda, pra emendar esses dois motivos. Caso você tenha outra ideia de como emendar, faça do jeito que você achar mais fácil, tá? Porque pra nosso encaixe de vaso, a emenda tem que ser assim, com as duas peças unidas já de uma vez. Então, agora eu vou preparar aqui o nosso barbante, pra gente começar o nosso trabalho. E vai ser no areia, tá? Esse é a cor areia. Agora, a gente vai vir aqui, ó, aonde a gente tem o primeiro lequinho aqui da quina, ó. E é aqui que a gente vai amarrar o nosso fio, tá? Vou... Eu nem vou amarrar, que eu tô com a mania agora de fazer diferente. Vou fazer assim, ó. Já venho, faço uma correntinha, puxo aqui, ó, e faço uma e duas correntinhas pra fazer meu primeiro ponto alto. Laço, venho aqui, e aqui a gente vai fazer o leque, né? De três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo espaço. Leque em cima de leque, sempre. Faço aqui, agora, uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho, fazemos três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, cheguei no leque, repito o leque. Três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Mesmo lugar. Uma correntinha, vira aqui meu trabalho. Vem no próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, três pontos altos. Uma correntinha, agora, eu tô na emenda. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto aqui nesse leque. Vou fazer um ponto alto aqui, ó, na união. E um ponto alto no outro leque, ficando também um bloquinho de três pontos altos, desse jeito. Uma correntinha, e a gente continua da mesma forma. Fazendo em cada espacinho, três pontos altos separados por uma correntinha. E leque em cima de leque. Nós vamos fazer isso por toda essa carreira. E eu volto aqui com vocês pra gente começar a próxima, tá? Vai ser repetições, então, eu vou orientar vocês pra tá fazendo até o ponto que a gente vai ter alteração. Cheguei aqui, ó, no último, aonde a gente tem aqui os nossos leques aqui, ó. Eu vou vir bem no primeiro ponto aqui, ó, bem na pontinha. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui no meio do leque. Chegando aqui no meio do leque, eu vou subir três correntinhas. E aqui, eu vou repetir o leque. Como eu disse, agora serão repetições, né? O que a gente fez aqui, ó, nessa parte de baixo, a gente vai repetir. Então, aqui eu vou fazer o leque, ó. Sempre na esquina, leque em cima de leque, tá? E eu vou fazer quatro carreiras nessa cor de repetição, tá? Então, essa é a segunda carreira, ó. Uma correntinha, vem pro próximo espaço, faz três pontos altos. Então, esse barbante não tá legal, ele tá meio desfiando. Aí, dá um trabalhinho a mais, né? Pra gente crochetar. Faço aqui três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. E dessa forma, a gente vai caminhar com essa repetição por quatro vezes. Então, essa é a segunda, vamos fazer a terceira e a quarta igualzinho, tá? Carreiras e de volta, né? Vai indo, chegou aqui no final, você prende novamente com um ponto baixíssimo, caminha pro meio, faz toda a repetição novamente. Por quatro vezes. Eu volto com vocês. Feita aqui as nossas quatro carreiras, ó. Aí, a gente agora vai pegar aqui essa parte mais estreita do trabalho. E agora, eu vou entrar com a cor bege, tá? Vou entrar aqui com a cor bege. Bem aqui, ó, no meio dos nossos... Do nosso lequinho, ó. Bem aqui no meio do nosso lequinho. Eu vou dar um nozinho. E aqui, a gente vai fazer 20 correntinhas, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não faça muito apertado. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. E mais um pra gente finalizar aqui o nozinho. Cortei. Puxa aqui, que o último é o nozinho, certo? Ó. Agora, eu vou vim do lado de cá e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui. Vou amarrar aqui. Ó. E vou fazer 20 correntinhas aqui do outro lado também. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Fiz aqui as 20 correntinhas. Feita aqui as 20 correntinhas. Então, aqui agora, eu vou fazer mais duas correntinhas. Então, vou ficar com 22. Porque agora, esses três últimos pontos aqui, vai ser meu primeiro ponto alto. Porém, o que que vai acontecer aqui? Eu vou ter que virar a minha peça, tá? Do lado pro outro lado, pra tá fazendo aqui esses pontos. Ó. Vou virar aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Porque agora, vai ser um negócio de ida e volta, ó. Terminei aqui as 22 correntinhas. Aí, não. É só eu virar aqui. Não precisa ser do lado avesso, não. Deixa eu ver. Acho que não precisa ser do lado avesso. Mas, do lado avesso, vai ficar mais fácil, tá? Ó. Porque eu não posso fazer ela aqui. Senão, vai dar ruim, né? Então, vou virar a peça do lado avesso, tá, gente? Do lado avesso, vai ficar melhor. Ajeita aqui as correntinhas, ó. De forma que ela fique assim, viradinha pro lado de cá, pra não ficar torto, ó. Ajeita aqui o... A linha, né? O barbante. Fiz aqui, então, as... Os três. Esses três aqui, eu vou contar. Um, dois, três. No quarto, eu venho aqui, ó. E faço meu primeiro ponto alto. Mais um ponto alto no próximo... Nossa próxima correntinha. Fiquei aqui com meu bloquinho. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha. No próximo, faço aqui a sequência de três pontos altos. Uma em cada correntinha. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base. Na próxima, faço mais três pontos altos. Uma correntinha, pulo próxima aqui, vou na próxima, faço três pontos altos. Eu vou ficar aqui com cinco bloquinhos de três pontos altos, gente. Fiz os três, faço uma correntinha, pulo, venho pra próxima, mais três pontos altos. Deixa eu soltar aqui meu fio. Uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, dentro desse espaço, e vou... É, onde eu tenho aqui o leque, vou fazer três pontos altos aqui dentro desse espaço. Uma correntinha. Próximo espaço, três pontos altos. Ó. Tá vendo que eu fiquei com bloquinho de um, dois, três, quatro, cinco. Um aqui, já dentro do espaço de duas correntinhas do nosso leque. Eu vou caminhar aqui, com essa sequência, até chegar lá onde eu tenho o leque daqui. Onde eu tenho o leque, eu repito o leque e mantenho esse bloco, esses bloquinhos, três pontos altos, separados por uma correntinha. Vamos fazendo até chegar onde eu tenho ali a nossa emenda, né? Com as nossas vinte correntinhas. E aí, eu volto aqui pra dar continuidade com vocês. Cheguei aqui aonde a gente tem as correntinhas, ó. Fiz os três pontos altos dentro do espaço, né? De duas correntinhas aqui desse leque. Agora, eu faço uma correntinha. Eu vou pular aqui, ó, o primeiro, a primeira correntinha. Na segunda, eu entro aqui fazendo um ponto alto. Venho na próxima, faço um ponto alto. Venho na próxima, faço um ponto alto. Fiz os meus bloquinhos aqui de três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo a correntinha da frente. Na próxima, faço a sequência de três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, pulo a da frente. Faço agora mais três pontos altos. Uma em cada correntinha. Uma correntinha, pulo o primeiro. No próximo, faço a sequência de três pontos altos, ó. Aqui também, eu vou ficar com cinco bloquinhos. Faço uma correntinha, pulo da frente. E agora, vai sobrar aqui, ó, três correntinhas. Aonde eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha. Ó. Fechando aqui, então, ó, os meus cinco bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Agora, eu tô do lado avesso, certo? Agora, eu vou virar minha peça pro lado direito, ó. Vou virar minha peça pro lado direito. Vou ajeitar ela aqui. E agora, eu vou voltar fazendo a mesma sequência. Como é que a gente vai voltar, então? Aqui, eu vou fazer as três correntinhas, que é meu ponto alto. Tá? As três correntinhas, que é meu ponto alto. E mais uma, que é de separação aqui, ó. De espacinho. Aí, eu entro no bloquinho e faço aqui três pontos altos dentro do bloquinho, né? Do espaço aqui do bloquinho. Uma correntinha, próximo espacinho aqui, faço três pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho. E dessa forma, eu vou fazer até o final. Até chegar lá no final, ó. Bloquinhos. Esse daqui vai ficar com espacinho vago. Então, quando a gente chegar aqui no final, ó. Do outro lado, a gente vai fazer uma correntinha e prender um ponto alto no último ponto aqui, tá? E vai subir novamente as três correntinhas. É... E já vai tá fazendo, é... Mais dois pontos altos dentro do espacinho. Tá? Então, vamos fazer isso por mais duas carreiras nessa cor, tá? Essa cor aqui, bege, eu vou fazer essa segunda carreira e mais uma carreira dessa. E eu volto com vocês. Sempre indo e voltando, né? Aí, aqui a gente tá indo do lado direito. Na hora que a gente voltar, a gente vai voltar virando a peça pro lado esquerdo, tá bom? Voltei aqui. Vamos recapitular o que a gente fez. Fizemos aqui, então, quatro carreiras. Como se a gente estivesse fazendo um tapetinho retangular normal. Quando cheguei aqui, então, na quinta carreira, eu fiz um cordão de correntinhas. Com vinte correntinhas de um lado, vinte e duas do outro. Porque eu voltei na correntinha à frente e comecei a fazer os bloquinhos. Fiz aqui, ó, por quatro vezes nessa cor bege, tá? E agora, reparem que aqui a nossa pontinha, ela fica assim. Um bloquinho fechado, um bloquinho vazio. Fechado, um vazio. Agora, eu vou começar aqui, novamente, pela parte direita do nosso trabalho. Porque a gente faz uma carreira no direito, uma no avesso, certo? E vou colocar aqui a minha próxima cor. E eu vou fazer mais duas carreiras. Então, antes do bico, a gente vai ter feito quatro, oito, dez carreiras, tá? Então, essa aqui, vou fazer a minha próxima carreira. Mais duas carreiras igualzinho, seguindo a mesma coisa. Vou até começar aqui com vocês, porque eu fiz dessa forma pra facilitar, né? Caso vocês queiram estar fazendo igualzinha a combinação de cores, né? Então, ou se vocês quiserem aproveitar aqui a quantidade de carreiras e tá trocando as cores de acordo com o que vocês gostarem mais. Então, vou vir aqui, ó. Conto uma, duas. Na terceira correntinha, vai sobrar apenas uma correntinha aqui de espaço. Eu vou entrar aqui com o meu barbante, eu tô do lado direito da peça. E vou fazer aqui uma laçada, o meu nozinho. Aqui, ó, eu vou subir as três correntinhas. E já vou entrar aqui no espacinho, fazendo aqui mais dois pontos altos, pra formar o meu bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, venho pro próximo espacinho, faço três pontos altos. E dessa forma, eu vou fazer por toda essa minha carreira, mais duas carreirinhas iguaizinhas a essa, né? Que é bloquinho de três pontos altos, separados por uma correntinha. Aonde a gente tem leque, a gente continua com leque. Então, mais duas carreiras e eu volto pra gente começar o bico. Voltando aqui com vocês, ó, fiz as outras duas carreiras. Agora, a gente vai começar a trabalhar o nosso bico. Eu tô aqui do lado direito da peça, tá? E agora, a gente vai fazer dessa forma, pra que bate certinho aqui o nosso bico. Então, aqui onde eu terminei, eu terminei com um ponto alto. É, deixa eu virar aqui, porque fugiu, né? Terminei aqui com um ponto alto em cima aqui, ó, do meu primeiro ponto alto de base. Então, faço aqui um ponto alto. Subo três correntinhas, vou virar aqui agora pro meu lado direito. Eu tinha feito o lado esquerdo, agora tô do lado direito. Aqui dentro do espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. Vou continuar aqui, ó, na pontinha, com um bloquinho. Por quê, Ju? Porque na hora que eu vim fazendo o acabamento aqui, ele vai ficar mais certinho. Faço uma correntinha. Agora aqui, ó, nesse espaço aqui, eu entro fazendo um ponto baixo, tá? Na verdade, ficou bem apertadinho, eu vou fazer mais uma correntinha, porque eu não quero que fica caído, tombado, esses pontos altos aqui, ó. Tá? Ó, desse jeito. Agora, eu vou pegar, faço uma correntinha, laço, venho no próximo espaço, e aqui eu vou fazer os meus pontos altos. São sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos dentro desse espacinho. Faço uma correntinha, ó, venho no próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço no próximo espacinho, faço sete pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, ponto baixo, uma correntinha, próximo espaço, repito, sete pontos altos. E dessa forma, a gente vai fazer por toda a carreira, com um diferencial apenas. Quando eu chegar aqui na minha quina, eu vou terminar aqui com um ponto baixo. Na hora que eu chegar aqui na minha quina, em vez de sete pontos, eu vou colocar nove, tá? Só nessas duas quinas aqui, ó. Quem já fez as outras peças desse jogo de banheiro, sabe que nas quinas retangular, a gente faz nove pontos altos, tá? No mais, vai ser assim, um bloquinho de sete, um ponto baixo. Um bloquinho de sete, um ponto baixo. Por toda essa nossa carreira. E eu já volto com vocês. Voltei aqui com vocês, pra gente finalizar essa peça junto, né? Essa etapa aqui junto. Ó, fiz aqui o bloquinho com sete pontos altos, um ponto baixo. Cheguei aqui aonde a gente, né, tá finalizando a peça. E a gente vai fazer igualzinho a gente fez aqui no primeiro, no começo, né? Então, eu fiz aqui duas correntinhas. Bem aqui, ó, nesse espacinho, faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto. Deixa eu ver se eu conferir aqui se eu fiz duas correntinhas. Fiz não, fiz só uma. Duas, pra não ficar muito caidinho aqui esse ponto. Então, faço aqui um ponto alto dentro do espaço. Mais um ponto alto. Deixa eu soltar meu fio. Faço mais um ponto alto. E agora, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinha do nosso primeiro ponto alto, eu prendo um ponto alto. Ó, ficou desse jeito. Vendo? Então, eu caminhei fazendo sete pontos altos no espacinho, um ponto baixo no próximo. Sete pontos altos, um ponto baixo. E aqui, ó, na parte dos leques, que eu falei pra vocês, nas duas quinas, né? Na nossa quina aqui, ó, eu fiz nove pontos altos. Agora, vou virar aqui a minha peça ao lado avesso, né? Que a gente tá aqui no lado direito. Vamos virar aqui a nossa peça do lado avesso. Mas, antes, já vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vamos virar, então, agora, pro lado avesso. Deixa eu virar aqui. Ó. E agora, a gente vai fazer, continuar fazendo aqui o bloquinho, tá? Vou fazer um ponto alto aqui, no ponto alto. E mais um ponto alto no ponto alto. Eu vou deixar dessa forma, porque na hora que for fazer a finalização, fica mais bonito, tá? Faço aqui uma correntinha de separação, e já vou entrar aqui, ó, no meu primeiro ponto alto, eu tô do lado avesso, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto. Ó. Três, seis. Falta um. Falta o nosso último aqui. Uma correntinha, venho aqui em cima do último ponto alto, faço um ponto alto. Então, a gente vai ficar com ponto alto em cima de ponto alto, porém, a gente vai ter aqui uma correntinha de separação entre eles, tá bom? Laço aqui, sem fazer correntinha nenhuma, e a gente vai pro próximo bloquinho. Entro no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui a gente, todos os nossos bloquinhos agora, com sete pontos altos, vai ser assim. Um ponto alto, uma correntinha, né? Contem aí pra ter certeza que tá dando a quantidade certa de pontos, né? Porque a nossa última carreira, após essa daqui, vão ser de picô. E a gente precisa ter o espacinho certinho, ó. Duas, quatro, seis, sete. Lacei. Venho pro próximo. Então, de um bloquinho pro outro, ó, eu não faço correntinha, tá? Vou fazer correntinha só aqui, ó. Onde eu tenho os leques, ó. Uma correntinha, um ponto alto. Quando a gente chegar lá na quininha, onde a gente tem a parte retangular, né? Quadradinha da nossa peça, serão nove pontos, tá? Nas duas quinas. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Desse jeito, completando sete pontos. Sem correntinha, laço, já vou pro próximo. Então, vamos aí fazer essa última carreira. E aí, vocês já podem chegar aqui no final. Quando chegar do outro lado, né? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer, é, os três pontos altos últimos aqui, tá? Em cima, um ponto alto. Em cima de cada ponto alto. Desse lado aqui também, pra fechar. Aí, eu volto com vocês. Vamos fazer isso aqui tudo. Eu volto com vocês pra gente trocar a cor. Vou voltar com o bege. Pra gente fazer os picôzinhos. Voltei aqui. Então, eu fiz aqui, ó. Os meus bloquinhos de ponto alto. Separado por uma correntinha. Aqui, ó, no finalzinho, eu fiz duas correntinhas e fiz ponto alto sobre ponto alto. Aqui, agora, a gente vai fazer aqui uma laçada. Pra finalizar, eu já até cortei aqui, né? O meu fio. E a gente vai, depois, fazer o arremate final aqui da peça. Como eu tô do lado avesso, né, gente? Agora, eu vou virar. Vou até cortar aqui, já, as nossas sobrinhas aqui de fios, ó. Tem umas sobrinhas aqui. Já vou tá cortando. Que eu já fui passando entre os fios. E agora, a gente vai virar pro nosso lado direito. No nosso lado direito, a gente agora vai tá utilizando o bege. O nosso bege. Vou voltar com o bege. Vou voltar com o bege. Vamos virar aqui a peça. Voltou agora do lado direito da peça, ó. Vou vir aqui aonde a gente parou, né? Aqui, bem aqui. E agora, eu vou fazer a nossa última carreira de picô, tá? Aqui, o que que eu tô pensando em fazer, né, gente? Eu tava querendo. Porque o outro, eu não fiz esse detalhe. Mas, nesse, a gente vai fazer. Porque vai ficar mais bonito. Eu vou começar. Tá vendo aqui onde a gente tem o nosso... A nossa parte de encaixe? Eu vou começar bem aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Pelo lado direito. Pra mim tá passando... Tá passando aqui os pontos baixos aqui. Então, eu vou entrar aqui, ó. No meu último... Última correntinha que eu tenho aqui. Onde eu subi os meus pontos altos. E eu vou começar aqui fazendo meus pontos baixos. Pra deixar essa peça aqui já arrematada, tá? Vou virar aqui. Já vou cortar aqui essa sobra de fio aqui. Tá? Vamos começar por aqui. Vou fazer aqui uma correntinha. Fiz aqui uma correntinha. Agora, em cada ponto alto aqui, ó. Cada espacinho aqui que a gente tem. Onde tem correntinha e ponto alto. A gente vai fazer um ponto baixo em cada uma delas. Então, onde eu tenho os três pontos altos. Eu vou ter três pontos baixos. No espaço de correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. E vou caminhando, ó. Já escondendo aqui esse fiozinho ali. De onde a gente prendeu o nosso fio, ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Vou caminhando aqui com pontos baixos. Até ficar faltando dois pontos aqui, a gente vai caminhando aqui com ponto baixo. Esse aqui a gente já pode cortar, olha. Sobrou um tiquinzinho de nada. Já vou arrematar ele aqui pra não ficar incomodando. Depois, você pode voltar, passar uma colinha. Ó. Ponto baixo. Vamos lá. Tem que achar o espaço aqui. Porque esse lado aqui, ó. Onde tem as correntinhas, é difícil até achar o buraquinho. Vamos fazendo pontos baixos. Ó. Tô quase chegando onde eu vou fazer o... Ah, cheguei, ó. Ficou aqui dois pontos altos sem fazer. O que que eu vou fazer? Vou virar aqui minha peça. Já vou entrar aqui, ó. No primeiro. E aqui eu já vou fazer um ponto baixo. Aí você vai falar, mas pra que isso, Ju? É pra a peça não ficar... É... Emborcando, tá? Aí eu já entrei aqui no primeiro ponto alto de base. E vou fazer um ponto baixo pra cada ponto alto. Ó. Espaço de correntinha, ponto baixo. E vou caminhando com pontos baixos em toda essa parte. Deixa eu soltar meu fio. Ponto baixo dentro da correntinha. Ponto baixo em cada ponto alto. Ponto baixo. Caminhei, então, aqui, ó. Com pontos baixos. Em cada ponto alto. Em cada espacinho de correntinha. Cheguei aqui no último ponto alto. Agora, vamos virando aqui a peça. Porque agora eu vou pular esses dois primeiros pontos aqui, ó. Já vou vir aqui, ó. No último aqui. Prendendo um ponto baixo. Esse aqui, deixa eu pegar entre os dois fiozinhos, porque senão fica fruxo. Vem aqui e prendo com ponto baixo, ó. E agora, eu vou continuar subindo aqui. Ponto baixo em cima de ponto alto. E no espacinho de uma correntinha. Ó. Até eu chegar lá em cima. Tem que lembrar de pegar as duas argolinhas, gente. Senão, fica feio. Espacinho. Tenta pegar aqui as duas argolinhas, né? Do... Da correntinha aqui de baixo. Porque esse aqui é onde a gente tinha feito as correntinhas. Então, a gente vai caminhando... Em cada espacinho com pontos baixos. Pra fazer esse acabamento mais bonitinho, né? Deixa eu soltar mais fio aqui. Ó. Tô no espacinho de correntinha, ponto baixo. Tô chegando. Tô nos últimos aqui. Vamos lá. Enfiar bem, enfiadinho aqui a agulha. Cheguei no último. Chegando aqui no último, a gente já vai arrematar. Vamos virar aqui a nossa peça. Pra facilitar. Ó. Vou continuar fazendo aqui. Um ponto baixo. Dentro do ponto alto, a gente vai fazer dois pontos baixos. Cada ponto alto, a gente vai fazer dois pontos baixos dentro dele, ó. Tá vendo? Só dentro dele que a gente vai tá fazendo os pontos baixos. Mais um ponto baixo. Outro ponto alto aqui, a gente faz dois pontos baixos. No outro ponto alto, a gente faz dois pontos altos. Lembrando que aqui os pontos altos, eles estão deitados, né? Então, ó, ele tá deitado. Vou fazer dois pontos baixos. Deixa eu redar aqui minha coisa, que tem que tá atrapalhando. Eu vou fazer dois pontos baixos dentro do espacinho onde eu tenho o ponto alto deitado. Tô chegando aqui no último. Dois pontos baixos. Vamos virar novamente a peça. A peça vai ficando grande, vai ficando ruim de trabalhar em cima de mesa, né, gente? Pera aí. Agora, ó. Eu tô aqui no primeiro ponto alto. Entro aqui no ponto alto. Faço um ponto baixo. Em cima aqui, de cada ponto alto, eu vou ter um ponto baixo. Ó. Aqui agora, ó, eu vou fazer nesse espaço de duas correntinhas, dois pontos baixos. Aqui as minhas, os meus dois pontos baixos, antes de começar aqui, então, onde a gente tem um ponto alto e uma correntinha. Eu laço duas vezes meu fio. Vou vir aqui, ó, nesse bloquinho de baixo, onde eu tenho três pontos altos. Bem no primeiro aqui, ó, eu entro e faço aqui um ponto alto em relevo. Fiz o ponto alto em relevo, entro no primeiro espacinho, prendo um ponto baixo. Três correntinhas, faço o picô. Prendo um ponto baixo. Três correntinhas, faço o picô. Prendo, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, que é o nosso picô central. Com cinco correntinhas, prendo um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Faço picô, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Prendo aqui o picô. Faço um ponto baixo. Então, ficamos aqui agora, ó, com dois pontos picô com três correntinhas. Uma com cinco, mais duas aqui com três. Laço duas vezes. Venho aqui embaixo, onde eu tenho os três pontos altos, ó. No primeiro ponto alto, eu entro nele assim e faço um ponto alto duplo em relevo. Ó. Laço duas vezes novamente. Vou do outro lado aqui, ó. Onde eu tenho os três pontos altos de baixo. No primeiro aqui, entro e faço um ponto alto duplo em relevo. Venho na primeira correntinha aqui de espaço, prendo um ponto baixo, subo três correntinhas, faço um picô, prendo um ponto baixo. Três correntinhas, não. Quatro, cinco. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, que é a nossa central. Prendo um picô, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, prendo um ponto baixo. Venho no próximo espacinho, prendo novamente ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, prendo aqui um ponto baixo juntando o picô. Venho no próximo espaço, ponto baixo. Ó, ficou mais um pronto. Laço duas vezes. Venho aqui embaixo. No primeiro ponto alto que eu tenho do bloquinho de três. E prendo um ponto alto duplo em relevo. Faço novamente duas laçadas. Venho aqui do outro lado. E prendo ponto alto duplo em relevo no primeiro ponto, ó. Deixa eu puxar pra vocês verem. Fica lá no ponto de baixo, onde tem os três pontos altos do bloquinho de baixo, tá? Vem aqui agora, prendo um ponto baixo. No primeiro espaço de correntinha aqui que eu tenho, faço novamente a mesma repetição. Um picô com três pontos altos, com três correntinhas, prendo, mais três correntinhas. Prendo o picô, ponto baixo. Ponto baixo. Fiz duas, agora eu faço três. Um, um. Faço com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo o picô. Ponto baixo. Uma, duas, três, prendo o picô. Ponto baixo. Uma, duas, três, prendo o picô. E ponto baixo. Fiz novamente a sequência de dois picô com três correntinhas, um picô maior com cinco, ó. Então, laço duas vezes, venho aqui, ó, onde eu tenho os três pontos altos. No primeiro ponto alto, faço aqui meu ponto alto duplo em relevo. Desse jeito. Laço duas vezes novamente, vou do outro lado. No primeiro ponto alto, faço ponto alto duplo em relevo. Venho no primeiro espaço e prendo um ponto baixo. Então, dessa forma, a gente vai fazer por toda essa carreira. Olha como tá ficando. Ó, vamos puxar aqui os picôzinhos que já tá pronto, ó. Tá ficando desse jeito, tá? A gente vai fazer por toda essa carreira. Porém, na hora que chegar aqui, ó, no nosso leque de quina, tá? A gente vai ficar com três picô de três e um de cinco. Então, vai ser três de um lado, um aqui grande no meio, mais três do outro, tá? É a única diferença dessa parte, que é onde a gente tem os nove pontos altos. Então, vamos fazer tudinho. E eu volto pra gente fazer o acabamento desse lado de cá. Tudo que eu fiz aqui, ó, nesse comecinho aqui, tá vendo? Tudo que eu fiz aqui nesse começo, eu vou finalizar aqui do mesmo jeito, tá? Fazendo a mesma coisa aqui. Então, vamos lá. E eu já volto com vocês. Terminando aqui o nosso passo a passo juntos. Ó, como é que ficou aqui o resultado, ó. Fiz o último ponto alto em relevo desse lado aqui. E agora, ó, já aprendi com um ponto baixo. Dentro das correntinhas aqui que a gente tem, eu faço dois pontos baixos aqui. Venho no ponto alto, faço um ponto baixo. E em cada ponto alto, eu faço um ponto baixo. Vamos virar aqui agora a nossa peça, pra fazer essa parte que ficou faltando, pra gente fechar aqui a nossa peça. Então, ó. Deixa eu soltar aqui bem o meu fio, pra não agarrar. Virei a peça, ó. Aqui, ó, dentro onde eu tenho os pontos altos, eu vou fazer dois pontos baixos dentro de cada ponto alto. Venho aqui dentro do espaço, faço dois pontos baixos. E em cada ponto alto deitado, eu vou fazer dois pontos baixos, ó. Aqui, ó, que a gente já vai escondendo esse fiozinho de arremate. Dentro de cada espaço de ponto alto, a gente faz dois pontos baixos. E agora, eu já tô chegando aqui aonde a gente começou essa carreira de finalização, certo? Ó. Fiz dois pontos baixos, aqui vem outro, aqui vem... Fazer mais dois pontos baixos. E olha onde a gente começou. A gente começou bem aqui, tá vendo? Então, eu vou entrar aqui, ó. Pode ser no pezinho dele mesmo. Faço aqui um ponto baixíssimo, já vou puxar aqui pra cortar o nosso fio. Olha. Como é que ficou? Aqui, a gente depois vai fazer o arremate. Deixa eu puxando agora, ó. A gente vai puxar todos os picôzinhos. Vou levantar aqui vocês. Pronto. Levantei aqui vocês. Olha como ficou a nossa parte reta, que é onde vai ser o encaixe do vaso. E olha aqui o nosso bico. Olha a nossa finalização. Terminou a peça? A gente puxando todos os biquinhos, ó. Vem puxando aqui no ponto... No ponto... No picô do meio. Puxando. Lembrando, né, gente? Que, ó. Aqui, ó. Esse picô, ele ficou maior. Que é aquela parte que eu falei pra vocês daqui, né? A gente ficou com nove pontos aqui. Então, a gente fica com sete picô. Três de um lado. Três do outro. E um grande no meio. Os que a gente ficou com sete pontos, a gente ficou aqui, ó. Com dois picôs de um lado, dois picôs do outro e um no meio. Cinco picôs ao todo. Então, olha que graciosidade que ficou essa peça, gente. Olha que lindeza. Então, a gente já tem aqui o passo a passo completo, né? Com essa peça aqui, eu fecho o kit banheiro sida com a tampa do vaso. O tapete de pia e o tapete, agora, pé de vaso. E olha como fica bem retinho, tá vendo? Feito aqui assim. Então, ficou uma graciosidade. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Façam aí, porque esse modelo é sucesso entre as clientes. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Tchau!